Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos à primeira partida de World Box aqui onde eu vou assistir um jogo para os padrinhos do canal, tudo bem galera? Galera, para quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto para padrinho quanto para membro do canal Para padrinho é um canal, basta você clicar lá e contribuir com a quantia mensal Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona Olha só, esse aqui é o meu projeto de padrinho do canal, o link está na descrição Você pode contribuir com 1 real ou até 80 reais, tem vários rankings de contribuição aqui E cada um deles você ganha alguma coisa, você tem algum benefício, digamos assim E além disso, além da possibilidade de padrinho o canal, nesse momento estou com 6 padrinhos aqui Você também tem a possibilidade de se tornar membro do canal Se você vier na página principal aqui do canal no YouTube e clicar aqui em seja membro Você pode escolher alguma das 3 opções, opção soldado, opção capitão e opção marechal Cada uma também tem vários benefícios, tá vendo? Vários benefícios aqui que você pode ter ao se tornar um membro do canal, tudo bem? Então, se você é membro ou se você é padrinho do canal, você vai participar do sorteio de jogos por mês Todo mês eu vou fazer um sorteio de jogos, que vai ser alguma coisa parecida com isso aqui Vocês vão entender já já o que é isso, tá? E o último que sobrar no mapa, tá? De vocês, vai ser o ganhador de um jogo Vocês vão precisar entrar em contato comigo no Discord Então, fiquem de olho no Discord Ficando de olho no Discord, tá? Eu vou soltar isso aqui Deixa eu dar play aqui E deixa esses caras expandirem um pouquinho Deixar até nível 10 ali, mais ou menos Nível 10, nível 10, etc Perfeito Olha só Agora o que eu vou fazer é ativar Vou vir aqui, ó Vou ativar As guerras E desativar os monstros pacíficos E é isso, tá? E é isso Deixa esses caras pra ver quem vai sobreviver aqui, galera E o sobrevivente, tá? E o sobrevivente vai ganhar um jogo que será sorteado aí no Discord Tudo bem? É isso, galera Deixa eu setar aqui a velocidade maior O Fábio Siqueira já foi Na verdade, vários já foram, né? Sobraram dois O azul, confesso que eu não me lembro quem era desde o inicial Mas, aparentemente, o Bruno Carvalho tá indo muito bem aqui Obrigado, né? Hum Será que quem vai ganhar essa corrida aqui? Os caras tão em guerra, certo? É, definitivamente eles tão se matando aqui Ó o God Meu outro avó É, acho Que o ganhador dessa rodada É o senhor Bruno Carvalho Que expandiu por todo o território da América do Sul Aqui no World Box É isso, galera É isso Simples, rápido E tranquilo Então é isso, galera Se você quer participar desse tipo de matchup aqui Se você quer contribuir para o canal Os links estão na descrição Tanto pro apadrinhamento Quanto pra se tornar membro do canal Tudo bem? Clica lá E... Qualquer apoio é muito bem-vindo Tudo bem? Meu nome é o Waka Espero que vocês tenham gostado Desse deathmatch Aquele abração E até mais Tchau 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 Tchau